Olá pessoal, vamos aqui para o nosso próximo vídeo e o assunto de hoje vai ser GPS né E além do GPS, a nossa querida, vamos descer aqui, a nossa querida Antártica E por que que eu estou usando o Vendê Globê? Isso aqui pertence, nada mais nada menos, a uma competição francesa Que eles dão a volta ao mundo, na realidade é a volta ao mundo Porém, nisso daqui eles contornam a Antártica Existem outras competições lá com esse mesmo nome, com esse mesmo local De volta ao mundo, mas essa aqui exclusivamente ela contorna a Antártica E é uma volta ao mundo, de alguma forma é uma volta ao mundo, vocês vão entender o porquê Então tá, eles saem, eu vou apontar o caminho dele Está aqui nessa linha tracejada amarela Tá vendo, olha, a linha da direita, tá ok Como tá em 3D aqui, eu vou descendo aqui para acompanhar Pronto Lembrando que é a linha da direita, tá E continuo descendo, seguindo a linha da direita Nesse ponto aqui, já começa a pegar Tá vendo, olha Já começa a pegar aqui uma Vamos dizer assim, essa linha vermelha Vermelha tracejada, tá vendo Essa linha vermelha é uma linha limite É uma linha limite Porque aqui começa a pegar águas perigosas Aqui tem muito vento O mar é muito turbulento, entendeu As marés são altas aqui Então Eu falei maré alta, na realidade Aqui a turbulência é gigantesca mesmo Com ondas fortíssimas Então difícil navegar, né, claro Então, seguindo aqui o trajeto, olha, da linha Já estamos aqui na Passando aqui próximo da Opa Eu não vou saber falar o nome dessa ilha aqui Que tá em francês também Eu mal falo inglês, né Mas vamos lá, continuamos aqui São Paulo tá fácil, né Próximo aqui da ilha de São Paulo E seguindo Olha, seguindo Pode ver que estamos contornando Olha, eu tô girando o globo aqui Estamos contornando a Antártica Aqui tem a Tasmânia Tá fácil de traduzir Porque também tá fácil de ler, né Tasmânia E continua seguindo aqui Ilha de Campbell Conhecida também Fica próxima aqui da ilha de Stuart Ou Straight de Stuart E continua seguindo Olha o trajeto Agora vai passar aqui pelo Pacífico, né Oceano Pacífico E continua seguindo Ó Pra chegar Novamente Sobe, ó Continua subindo aqui Passando agora Já, né Pela Argentina Aqui, ó Continua subindo Pegando a costa brasileira Do Rio de Janeiro Passa bem próximo Do Recife Olha Agora é a linha da esquerda Que tá subindo Olha Próximo do Recife O que quer dizer? Próximo em termos Se eu for falar em termos Globais Globais aqui É bem Um pouquinho Bem distante Próximo aqui da ilha De Fernando e Noronha Continua subindo Continua subindo Aqui ele vai fazer Uma volta grande Até chegar no ponto De De saída Porque aqui também Existe mar muito revolto Nessa área aqui Então O correto seria Tá vendo? Próximo Próximo da ilha de Açores Aqui Açores O nome correto Mas eles tem Um trajeto Mais Prático E mais rápido Então por isso Que eles tem Essa linha amarela Só pra indicar caminho Não quer dizer Que eles devem Seguir exatamente Em cima da linha Tá? Como eu disse Aqui tem um mar Muito revolto Também nesse trechinho Aqui Então eles fazem Uma volta grande Que vocês vão estar vendo Daqui a pouco Até chegar de novo Na Europa Aqui Tá? Vamos a simulação Só pra lembrar Vocês Que essa É uma animação Porém É uma animação Em tempo real Não está acontecendo Agora Aconteceu Foi filmado Foi feita Em tempo real O que ocorre Todos os barcos Claro Obviamente Tem o GPS Deles E esse GPS Ele está ligado Direto nessa central Essa central Eles acompanham Em tempo real A localização De cada um Por isso Que vocês vão ver O barquinho Pequenininho Né? Que é Que é Referente A cada competidor É o mesmo Quando você liga O seu GPS O GPS No seu carro O GPS Vai ver Sua localização E vai mandar De volta Lá de cima Pra você Essa Essa informação Pra tela Do seu Do seu GPS É assim que funciona O sinal sai De onde você está E vai pro satélite E do satélite Retorna pro seu Aparelho Tá bom? Então é assim que funciona É Seguindo aqui Vamos lá Diminuir E vamos aqui Já está em 16 mil Vezes aqui O tempo Olha aqui embaixo Onde vocês estão Vendo com o mouse Aqui ó 80 mil Vezes A velocidade Não Eu vou diminuir Um pouco Depois a gente aumenta Eu vou começar Com 8 mil E vou dar um play Olha 8 mil Está um pouco Rápido demais Vamos diminuir Para 4 Olha Os barquinhos Já estão descendo Eu vou diminuir A velocidade Tá Vou ampliar Um pouco Aqui o trajeto E vou clicar Aqui no Na linha azul Aqui ó Com isso Eu consigo ver Acompanhar Onde está Esse competidor Tá vendo? Só pra lembrar Que existe Câmeras também Nos barcos Tá? Nas velas Ou pode chamar De ático Da forma Que a pessoa Na realidade Velas São Velejadores Então provavelmente Velas A gente vai estar Vendo isso daqui a pouquinho Eu vou clicar De volta Para sair daqui Então E aqui Continua descendo Olha Passando o próximo Aqui né Da ilha de Fernando De Noronha Continua descendo Vou aumentar A velocidade Agora 40 mil vezes E vou aumentar Agora Olha o interessante Disso Por que que eu escolhi Esse Essa animação Olha o trajeto Que ele vai fazer Tá? Então O trajeto Tá pegando Aqui Olha Passando próximo Do cabo Da boa esperança Esse aqui ficou fácil Tá em francês Mas ficou fácil A tradução Não sei falar francês Mas é isso aí Cabo da boa esperança Opa Um competidor aqui Saiu fora da linha Vamos lá Esse tracejado vermelho Eu falei agora há pouco Que é a linha de segurança Que pode pegar Águas Águas muito turbulentas Aqui né Mais turbulento Em torno da Antártica Então é por isso que Para eles Os franceses Do Vendé Globet Eles falam Antarctic Antarctic E por aí vai Vamos esquecer O jeito que eles falam E vamos seguir aqui Olha 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 o contorno Que eles estão fazendo Tá? Como eu disse antes Passando pelo Pacífico E quem está na frente aqui Como eu já vi Antes de vocês Esse daqui Eu vou clicar nele Não era esse aqui não Deve ter alguém Ah é outra competição Perdão Eu ia falar De um tal de Bob Mas vamos lá E segue aqui Eu que estou um pouco Atrasado aqui na volta Porque já tem gente Lá na frente Olha Subindo aqui E já contornando Passando aqui Passou pela Argentina O diazua que é o Hugo Boss Passou pela costa aqui Agora do Rio de Janeiro Depois agora Passar pelo Recife Bem mais próximo De Recife No caso Do que a segunda linha E continua subindo E esse é o Hugo Boss Que está bem na frente Também não interessa Para a gente Quem está na frente Quem está atrás Na realidade A gente só vai Só vai ver Pela questão do GPS Desse acompanhamento Em tempo real Dos barquinhos Só lembrando Que essa é uma competição real Olha lá Fez a volta aqui A volta que eu falei Para vocês um pouco antes Olha Está vendo O contorno que eles fazem Que é o contorno de segurança Nesse trecho aqui Não pode Aqui é muito perigoso Esse branco Que vocês estão vendo aqui É parte da Parte dos organizadores Então eles devem estar com Claro com o motor Com o barco é o motor Obviamente com algum iate Alguma coisa assim Por isso que eles passam direto Então é isso aí Vocês acompanharam Olha tem gente Que está lá atrás ainda Então vocês acompanharam Todo o trajeto Que eles fazem aqui Desculpa aí Passou um carro próximo Então Vocês acompanharam Todo esse Esse trajeto deles Eles dando a volta Na Antártica Compreendem o que eu quis dizer Eles deram simplesmente A volta Na Antártica Contornaram a Antártica Tá bom Então vamos para a próxima sessão Dessa parte do Vendê Globê Era só o que eu tinha para passar Eu vou dar um stop aqui E vamos para a próxima sessão E agora pessoal A versão em formato de vídeo Acompanhe aí Tá bom A saída do barco A simulação Passando pelo Oceano Atlântico Aquele setor ali De segurança De ciclones Etc Cabo da Boa Esperança E continua seguindo Olha Passou pelo Índico Ali né Contornando Antártica Seguindo agora Pela costa brasileira Olha Passou pelo rio Subindo Subindo Aquela Questão de segurança Que eu falei agora há pouco Até chegar no seu ponto final Então Agora Nessa Nesta sessão A gente vai passar aqui Alguma coisa Vamos ver Alguma coisa aqui A respeito do site De onde eu encontrei isso Então eu tenho Eu tenho O tracking 2016 Ponto Vender Com dois E Glob Ponto Org Barra HP 5 IP Zero Tá fácil Então repetindo aí Tracking 2016 Ponto Vender Glob Ponto Org Barra HP 5 IP Zero Só acessar Do seu navegador Tá bom E vocês já vão Conseguir acessar Essa animação Em 3D Ou 2D Você escolhe também Aqui na lateral Você pode trocar Para 2D Tá vendo Tem uma diferença Em 2D Tá Porque aí O trajeto Que vocês vão estar vendo É com o mapa Já diferenciado Já diferenciado Tá vendo Animação de 2D É diferente Eu vou colocar Mais uma vez Em alta velocidade Essa animação Em 2D E vou colocar Em 3D Também Vou deixar Em 3D Tá E como a gente Já viu Desculpa Como a gente já viu Em todo o trajeto Eu vou colocar Ele rapidinho Tá Só para Para vocês verem Que é o mesmo Tá bom Então já está Em 40 mil Vezes Aqui Vamos lá Vou aumentar Um pouco mais Vamos colocar Em 80 Olha lá O mesmo trajeto Tá É o mesmo Mais um pouco ainda 16 mil vezes Para ir rapidinho Aqui Acompanha o trajeto Olha Aqui Nesse caso Ele está em 3D Tá Então A diferença É pouco Aumentando mais Aqui Você escolhe A velocidade Que você quer O máximo É 16 160 mil vezes Perdão Aliás Corrigindo Anteriormente Eu falei 4 mil Era 40 mil Tá Corrigindo Aí Na parte Anterior Do vídeo Olha lá Chegou ao ponto Final E agora A gente vai Acompanhar Isso em 2D Tá Vou dar Um pause Aqui E aqui Embaixo No controlador Vou deixar Ele em 2D E vamos Acompanhar Né Essa volta Em 2D Tá bom Dar um play Aqui Aqui Está a passagem Do sol Tá muito rápido Então Eu vou tirar O sol Aqui Para não Atrapalhar Tá Tem todo Um controle Aqui Que vocês Podem Utilizar Depois Tá bom Vocês Podem Ver Também Aqui Por exemplo Os competidores Quem está Na frente Olha Tá vendo Do lado Esquerdo É só É só Escolher Aqui Tá vendo Mas Não vamos Mostrar Porque O interesse Nosso Não é Passar Olha Já tem Gente Chegando Que é o Mesmo Trajeto Anterior A única Coisa Que está Em 2D A visão Do mapa É diferente Então Já deram A volta Ao mundo Aqui Está retornando Agora No mesmo Local E pronto É isso Aí Então Está fácil Aqui Tracking 2016 Ponto Vendeglober Ponto Ord Barra HP5 IP Zero A barra Pode colocar Mas Fica Para vocês Então É isso Pessoal Você pode Colocar Também Em Tela Cheia Clicando Aqui Você Deixa Aqui Tela Cheia Muda Para 2D Muda Para 3D Olha Você Escolhe Adiciona O Tempo A Atmosfera Ou Não Que Aqui Em Cima Está Vendo Estão Vendo Esse Brilho Porque É O Giro Do Sol O Giro Da Terra Na Realidade Aqui Está Com a Impressão Da Terra Está Parada Mas Está A Terra Está Girando É Que Está Focado Na Competição E Não No Giro Da Terra Então Por Isso Que Mostra A Animação Como O Sol Estivesse Girando Como Se O Sol Estivesse Fazendo A Volta Tá Bom Então É Isso Aí De volta Agora Já Com A Nova Sessão Nesta Parte A Gente Vai Tratar De De Sites Originais Estávamos Agora Pouco Vendo A Parte De Animação Que Também Faz Parte Desse Site Na Na Realidade Mas Esse Daqui É O O O O O O Official Que É O 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 Ele está em francês, obviamente muita gente não fala francês, mas tem um conhecimento de inglês, então ajuda muito. Então a gente vai mudar o idioma aqui para inglês, na parte de cima, está vendo? Só tem essas duas opções. Vamos clicar aqui no inglês, que facilita também, né? E vamos lá. O nome vai continuar sendo Vendé Globet, né? E aqui, você, olha, logo de início, você já vai estar vendo aqui informações de participantes, está vendo? Os candidatos para 2020, olha, está vendo? Que vai ter já um próximo agora em 2020, já tem os candidatos aqui. E já tem a sessão com fotos, com informações de cada um deles. Para vocês verem que é uma coisa real mesmo, não é nada de farsa. E aqui, algumas fotos, uma galeria de fotos. Olha. Está vendo? A gente, a gente não, né? Eu comentei até então que eram barcos, que eram iates, não. Na realidade, são velas mesmo, está ok? É tudo feito, o campeonato todo, né? De velas, ok? Então, vamos lá. Aliás, eu tive o prazer de acompanhar, eu tive o prazer de acompanhar vários campeonatos, várias disputas, né? Dessa área de vela. Porque eu morei um bom tempo em Liabela, né? Então, e lá tinha a Semana da Vela. Então, era muito bom. Se vocês não conhecem ainda, façam uma visita. Procurem saber sobre a Semana da Vela, de Liabela. É claro, não faz parte desse vídeo aqui esse assunto, né? Mas, se alguém quiser saber mais sobre velas, é um bom local para pesquisar. Abri uma nova guia aqui. E vamos colocar aqui, ó. Semana da Vela e Liabela. Aqui já tem a preparação para 2020, está vendo? Então, vocês vão ter bastante informações. Olha, Liabela e eventos. Essa é liabela.com.br. Olha, facilita mais ainda. Quadragésima sétima semana da Vela de Liabela 2020, está vendo? Então, eu já tive a oportunidade, né? Morava lá, não era muito bonito. Você vê um mar colorido, de tanta vela. Isso é simplesmente fantástico, tá? Bom, enfim. Como eu disse, não é o assunto do vídeo, né? Mas, enfim. Valeu para mostrar algumas coisas aqui para vocês estarem vendo. Olha como fica bonito, está vendo? Aqui próximo ao pia. Enfim, voltando lá, né? Deixa eu fechar essas páginas aqui. E voltando aqui para o nosso Vender Globê. Então, tá. E aqui também vocês vão estar acompanhando alguns vídeos. Tá? Na sessão ao vídeos. São todos os vídeos na tradução aqui, né? Que é a WebTV deles. E aqui tem as opções, ó. Para você ver aqui, olha. A competição de 2019, está vendo? A competição de 2017. 14 de maio de 2017, está vendo aqui, ó. Então, é só dar play aí e acompanhar os vídeos. Vou tirar o meu áudio aqui para não misturar com o áudio da gravação. Vocês perceberam aqui que tinha helicópteros, né? Fazendo acompanhamento e tal. Então, eles têm todo um... É tudo bem organizado. Não é nada feito assim, simples, básico. Olha. Eles enfrentam fortes turbulências. Fortes. O mar é muito, muito revolto mesmo nessa região. Vou dar um pause aqui nesse vídeo. Vamos pegar um outro aqui, olha. Olha. Na realidade, tem muitos aqui, ó. Vocês podem estar acompanhando. Então, é... Essas coisas são fáceis. Basta uma simples pesquisa e você chega a muitas coisas boas para encher sua cabeça, na sua mente de conhecimento. Então, basta pesquisar mesmo, está vendo? Os vídeos de equipes, né? As equipes também fazem algumas filmagens, está vendo? Alguns filmários também que alguns competidores fazem, né? Algum diário de bordo. Eles fazem algumas coisas nesse sentido aí também, tá? Aqui também, imagens tiradas, né? On-board, né? Tirado da própria vela. Dos velezadores, da própria vela, né? Está vendo? E aí vai. E assim vai. Está vendo? E aí tem muita coisa boa mesmo, tá? Quando eu falei coisa boa, é coisa boa mesmo. Acessem. Não deixem de acessar, tá? Para acompanhar. Mesmo porque, não só pelo fato de eu estar passando, mas por questão de você ter conhecimento, de ver coisas legais, tá? É muito legal isso. Então, pessoal. Como eu disse, né? Voltando aqui nas sessões. Já essa é uma outra sessão. E nessa parte a gente vai falar como se chega até esses detalhes, né? Esse detalhe todo que eu passei agora há pouco. Primeiro, a gente tem que aprender a pesquisar, né? E na pesquisa, eu já entrei aqui em francês, no caso, né? Está vendo? O interesse. Qual que é o interesse? Eu não falo francês, obviamente. Vou ter que usar o translation do Google aqui. Não sei o que eu uso, porque geralmente isso aqui é rapidinho. Olha. Vou tirar do francês e vou passar. Olha. A rota Vendeglober. Então, já sabemos que Vendeglober é um nome e não, né? Alguma coisa que você traduza. Tem, obviamente, deve ter sua tradição, né? Mas é alguma coisa global, né? Uma rota de alguma coisa global, tá? Tá bom? Mas, enfim. Vamos fugir dessa parte, né? E aí que entra, eu fiz outros termos, né? Eu utilizei outros termos para chegar até aí. É muita coisa também. A gente não vai passar tudo zero. Mas, enfim. Eu consegui chegar até a Le Parcours, né? Do Vendeglober, que é isso aqui, ó. Tá? Da pesquisa. E encontrando isso, depois de muito pesquisar aqui, eu encontrei vários vídeos, várias imagens. Inclusive, eu abri essa nova guia. Olha. Vamos aqui com a imagem. Olha. Isso aqui, 2016, 2017, olha. Então, pesquisando, chega muito longe. Aqui também, mostrando o trajeto, olha. Fazendo a volta ao mundo. Tá? Aqui, é onde a gente vai chegar agora, né? Por isso que eu estou entrando aqui nesse... Nesses termos aqui. Nesses termos todos, vamos dizer assim, né? Quantidade de horas, 2012, 2013, e tal, tal, tal. Então, tem bastante informação. Não está no nosso idioma, mas não custa, hein, né? Usar o Google News aí para fazer... Para fazer suas traduções, para quem não tem conhecimento em inglês. A quantidade de milhas, etc, e tal. É a volta à Terra, porque na realidade o tempo todo gera também, aproximadamente, toda a... Toda a volta ao globo aí, tá bom? Mais de 40 mil quilômetros. Então, vamos lá, então. Pulando essa parte aqui da pesquisa que eu mostrei agora há pouco. Eu cheguei a outras imagens também, como eu falei. Cheguei a essa imagem aqui, que eu vou clicar agora. Em toda a minha pesquisa. Olha. Vou abrir em Nova Guia. Eu já tenho ela aberta lá, mas só para mostrar aqui como eu cheguei até ela. E aqui eu ampliei. Está vendo? 25 mil milhas. Então, vou fechar aqui também. Não vamos mais mostrar essa pesquisa. Tudo isso graças ao site também. Está vendo? Através desse site foi onde eu tirei algumas informações também que eu precisava, né? E fala muito. Olha, aliás, é site do mundo todo, inclusive. Que faz parte também do Vendê Globê, tá? Isso aqui é só um outro. Pode ver o logo aqui. Se você clicar aqui, vai direto para o site oficial deles. Então, vamos lá. Fechando essa parte, a gente não vai precisar dela. E está aqui, ó. Le Parcru do Vendê Globê. Cheguei até a imagem oficial. O que eu queria ver nessa imagem? O tempo percorrido. 25 mil milhas. Nada mais, nada menos. É que é... É toda... Se você medir, né? Na linha do Equador, a Terra, dando a volta ao globo, você vai chegar a 40 mil quilômetros. Você entendeu? 40 e alguma coisa, né? Eu estou cortando os... Os décimos, centésimos e milésimos aqui. As centenas, né? As dezenas. E estou simplificando para 40 mil. Mas tem a sua medida. Como aqui está em milhas, vocês podem ver que está em milhas, né? A gente vai ter que converter isso para quilômetros para facilitar. Mas é 25 mil milhas o diâmetro da Terra. O diâmetro todo da Terra, né? Dando a volta aí pela linha do Equador. Você poderia vir até o Google, milhas para quilômetro, digitar 25 mil milhas e você vai ter isso daqui. Tá? Só que veja bem. Muitas vezes a pessoa está no celular e a internet está ruim. Então, até pesquisar, até fazer tudo. Abra a calculadora. Decora bem o número. Tá? Decora o número 60,934. Essa é a porcentagem exata. Quase, basicamente. Só tira lá os milésimos de milésimos lá abaixo. Mas é coisa muito mínima. Para chegar a conversão. Ou seja, para converter milhas para quilômetros, basta você colocar, por exemplo, aqui. Eu vou limpar a calculadora. Então, se eu quero pegar 10 quilômetros. 10 milhas, perdão, né? Se eu quero converter 10 milhas em quilômetros, quanto dá em quilômetros, simplesmente eu vou pegar 10 mais 60,934% é igual, nada mais nada menos que 16,0934. Vamos ver se está correto? Vamos lá. Então, vamos colocar aqui 10 milhas. 10 milhas, exatamente, 16,0934. Agora, vamos colocar 25, né? 25 mil milhas. E vamos calcular aqui, 25 mil. Para ver se dá certinho. Como eu disse para vocês, a gente está dispensando aqui os, abaixo dos milésimos, tá? Abaixo da vírgula, a gente dispensa que isso não vai nem contar. Vamos lá. Então, vamos colocar 25 mais 60,934% é igual. Não é que temos... Correto, como eu falei, né? Abaixo deu 5 aqui, 6 lá, alguns milésimos lá que nunca vai ser exato, né? Então, mas olha, está aqui, ó. 40.233 quilômetros exatos. Não tem como errar. Se você quiser saber quanto dá 30 quilômetros, é 30 milhas para quilômetros, 48,283. Então, vamos lá. Olha que facilidade. 30 mais 60,934%. Olha como é simples. É igual. 48,2802. Deu uma diferença, como eu falei para você, abaixo do milésimo. Isso a gente dispensa, né? Mas é perfeito, ó. Não tem como errar. Então, se você não tiver internet, pega a sua calculadora no celular, aí no Android, todo o Android tem uma calculadora, e passa a somar. Então, não tem erro. Isso aqui é somar 10. Então, é 10 milhas. Então, 10 mais 60, olha, para decorar, vírgula 934% é igual... É facinho. Não tem como esquecer, tá? Eu vou colocar essa... Eu vou deixar na descrição do vídeo para vocês aí, esse tipo de soma, como que faz tudo certinho. Se alguém tiver alguma dúvida, pode ver pela descrição, tá bom? Para usar a calculadora do Android, caso não tenha internet e queira converter. Às vezes, você está no meio da estrada. Você quer saber quantas milhas? Pronto. Rapidinho, pega a calculadora e já converte ali. Tá bom? Facinho, né, pessoal? Então, fechando aqui... O porquê dessa imagem, né, agora, né? Já que eu expliquei como fazer essa... Esse extra aí, né? De como fazer o cálculo da... Da milha para... Conversão, né? De milha para quilômetros, usando porcentagem, tá bom? Então, temos aqui... Olha lá. Então, 25 mil milhas, tá vendo? 40 mil quilômetros e pouco, 40 e pouco. Vamos falar aí pouco, né? Para não falar certinho. E aqui, o trajeto, pessoal, que a gente viu há pouco. Eu vou ampliar um pouquinho aqui, tá? Só para... Vai ficar um pouco mais opaco, mas dá para enxergar legalzinho. Então, olha. Saindo lá da Europa, né? Aqui em cima, tá vendo? Fazendo aquela volta naquele anticiclônico, aquela área perigosa que eu falei. Já comentei no primeiro e na segunda sessão. Eu comentei sobre isso, tá? Aquela dos Açores ali, que tem aquela ilha. Também tem uma ilha ali, né? O pessoal tem que contornar por conta do perigo que é. Olha... Que simples, olha. Deu a volta aqui embaixo, tá vendo? Na Antártica. Antarctic, como eles chamam, né? Ou Antarctique. Antártica, eu acho que é o jeito que eles falam. E... Que os franceses falam. E aqui está. Passando próximo, olha. Bem próximo da Austrália, ó. Tá vendo? Eu acabei não comentando lá, mas ele passa próximo da Austrália aqui. Oceano Índico. América do Sul, aqui no Brasil, a Costa do Brasil, que é onde está o número 8 em cima aqui, tá vendo? A Costa Brasileira. Onde o mouse está mexendo aqui, ó. A ilha de Fernando de Noronha, que fica nessa região aqui, passando aqui pelas praias do Norte, Nordeste, aqui já, as praias de São Paulo, nessa área aqui, né? Rio de Janeiro. Bom, enfim. Todo o trajeto, olha. Simples, simples, simples. Vou dar uma F11 aqui pra pegar a tela cheia. Opa! Vamos lá. Então, e aqui é isso, tá vendo? Olha. Não tem como errar, tá bom, pessoal? Tá aí, ó. Vamos dar uma tela cheia aqui, ó. Olha. Todo o trajeto. Aqui fala algumas outras coisas, mas eu vou pular aqui. Aqui está falando, né? Tá falando sobre o percurso, etc e tal. E aqui embaixo falando da performance de cada um, dos melhores, né, tal, tal, etc. Que a gente vai pular. Mas quem quiser saber disso aí, depois pode ir. Na pesquisa aí, que vocês vão ter o link todo. Aliás, todos. Todos vão estar na descrição do vídeo, tá bom? Vamos às informações agora sobre o GPS. Como informado no início do vídeo, ok? Essas informações que eu vou passar agora, vem do site embrapa, né, .br. Eu vou estar lendo pra vocês, tá bom? Então, vamos lá. O Global Position System, que é o GPS, mais conhecido como GPS. O projeto GPS é o nome do sistema utilizado para navegação e aquisição de medidas precisas de localização geográfica e geodésica. Originalmente, denominado Navistar, Navigation System with Timing and Tending. O projeto GPS emergiu de outros sistemas similares de navegação por rádio que surgiram desde os anos 40. Atualmente, outros sistemas de GNSS, né, que é o Global Navigation Satellite System, ou Satellite System, também estão em operação, como é o caso do GLONESS, um sistema russo. Ou em desenvolvimento, como o sistema europeu Galileu e o sistema chinês COMPASS. Desenvolvido e mantido em órbita pelo Departamento de Defesa do Governo dos Estados Unidos, o programa foi inicialmente idealizado para uso militar e aberto para uso civil a partir da década de 80. Desde então, sua aplicação foi disseminada aos mais diversos campos científicos, comerciais, de telecomunicações e outros. O sistema GPS é dividido em três segmentos, tá bom? A, que é o segmento espacial, constituído por uma rede, no mínimo de 24 satélites, que realizam duas órbitas circulares diárias ao redor da Terra. A, que é o segmento espacial, a aproximadamente 20.200 km de altitude, encontram-se posicionados em seis planos orbitais diferentes, para que pelo menos quatro satélites estejam visíveis acima da linha do Equador, em qualquer lugar e hora. B, que é o segmento de controle, formado pelos centros de controle em Terra, que tem a função de monitorar a órbita e sincronia dos satélites e manter seus almanacs acurados. Qualquer instabilidade detectada é corrigida pelo Departamento de Defesa dos Estados Unidos, baseada em sistemas de processamentos automáticos. Na linha C, que é o número C, a letra C, é o segmento usuário, compreende a antena que capta os sinais enviados pelos satélites e o receptor que codifica os sinais em diferentes canais, além de identificar os respectivos satélites que os enviam, e informar ao usuário seu posicionamento, velocidade e direção de deslocamento. Como isso funciona? Cada satélite do sistema emite sinais de rádio de forma muito precisa, simultânea e ininterrupta. Os sinais de rádio utilizados para posicionamento global são enviados em duas frequências que operam na banda L. Esse sinal transmitido em fase contém A, códigos de precisão, código P, que só podem ser decodificados pelos receptores de uso militar, que possuem maior acurácia. B, códigos gerais de posicionamento, que são conhecidos como código CA, que são captados pelos receptores disponíveis no mercado para uso civil. C, informações da órbita do satélite, ou seja, efemérides que são transmitidas de forma ininterrupta. D, almanac, ou seja, informações a respeito da órbita de cada satélite da constelação. E, um modelo de correção ionosférica. Ok, então, essas são as etapas, né, que vai de A até E, ao qual eu acabei de pronunciar. E, para definir, né, um modelo de correção ionosférica, como foi o último, além dos sinais mencionados, o sistema também emite sinais utilizados para telemetria, para fins militares e um detector nuclear. A hora é perfeitamente sincronizada entre o sistema, pois os satélites são equipados com relógios atômicos, que alcançam precisão de nanosegundos. E, a partir desses dados, o receptor é capaz de avaliar o lapso entre emissão e recepção do sinal e pode fornecer o posicionamento preciso do usuário por meio de triangulação. Como cada satélite possui um sinal único, os receptores são capazes de distingui-los no sistema e nomeá-los de 1 a 32. Se o receptor estiver conectado a três satélites, o usuário consegue obter posicionamento horizontal e, se estiver conectado a quatro ou mais satélites, o usuário também consegue obter posicionamento vertical. Quando o receptor é iniciado, ocorrem atualizações dos dados de tempo-hora, efemérides para identificar os satélites captados pelo receptor. A atualização das efemérides e do almanac são mais rápidas atualmente devido aos avanços, sobretudo em hardware, dos novos receptores disponíveis no mercado. Usando os receptores, os sinais são decodificados e utilizados para determinar latitude, longitude e altitude. Também velocidade de deslocamento e direção, se o usuário estiver em navegação. Além de decodificar os dados do GPS e oferecer os serviços de posicionamento, os receptores também oferecem interfaces de transferência de dados para facilitar o intercâmbio entre eles, entre computadores, além de oferecer integração com dados cartográficos. Quanto aos níveis de acurácia, o segmento solo do sistema GPS implantou duas opções de acesso aos dados limitadas pela precisão que oferece ao usuário final. A. Precise Position Service, que oferece máxima acurácia e é utilizado pelos militares norte-americanos. E. B. Standard Position Service, que é o SPS, para uso dos civis. O controle em solo pode interferir de forma proposital na transmissão de dados, fazendo com que alguns satélites enviem sinais CA, fora da sincronia ideal. Esse efeito gera aquilo que se chama Selective Avaliable SA, ou seja, erros de posicionamento que giram em torno de 15 a 100 metros e não podem ser corrigidos, pois os civis não possuem acesso a esse dado de erro implantado. Desde maio de 2000, esse comando foi desativado e os GPS de uso civil passaram a operar com erros que variam de 5 a 15 metros aproximadamente. Para evitar erros de posicionamento muito grandes e melhorar os cálculos baseados em triangulação, os receptores de GPS devem captar dados de satélites que estejam bem distantes uns dos outros. Também deve-se evitar toda a região que de alguma forma interfira na trajetória do sinal, que é emitido pelo satélite e chega ao receptor. Por isso vai acarretar um atraso do sinal e consequentemente aumentar o erro. Recomenda-se que o horizonte, no momento da tomada de dados, esteja desobstruído em pelo menos 15 graus e o usuário não esteja em fundos de vales, áreas urbanas, próximas a edifícios, linhas de transmissão, de alta voltagem, radares, antenas, florestas densas, etc. A acuidade dos dados adquiridos por receptores de uso civil também podem sofrer interferência da atmosfera, que provoca um atraso na trajetória do sinal e essa diferença consequentemente ocasiona erros de posicionamento. Esses erros podem ser detectados por decodificadores que recebem mais de um comprimento de onda, como é o caso dos decodificadores de alta precisão, que conseguem ler o código P, a frequência que eu falei logo acima, frequências L1 e L2. Pois cada comprimento de onda possui uma velocidade específica. Os codificadores de uso civil, também os códigos CA, que trabalham somente na frequência L1 e por isso não podem ser corrigidos. Também existem receptores de dados GPS de alta precisão, utilizados para levantamentos topográficos, que usam técnicas de processamento para corrigir os dados. Existem também os receptores chamados DGPS, que é o Diferencial GPS, que eles operam com processamento contínuo de correção dos sinais e chegam a oferecer dados com precisão em milímetros. Para a operação do sistema de DGPS, é necessária a conexão de antena DGPS ao GPS convencional. Para isso, o receptor é colocado fixo em um ponto que possui coordenadas conhecidas, enquanto o outro receptor é posicionado no ponto de endereço. A correção das coordenadas de localização ocorre a partir de programas computacionais em tempo real ou após a aquisição. O GPS de coleta não pode estar a mais de 100 km da antena. Esse é um caso do DGPS, que é o DPS Differential. Esse serviço pode ser obtido por meio de base própria, a antena. Também pode ser contratado em vários países pela transmissão de dados via satélites ou por radiodifusão em frequências moduladas que transmitem os dados para correção de posicionamento mediante contratação dos serviços. Os satélites GPS. A missão GPS já lançou 62 satélites na órbita terrestre. O sistema evoluiu continuadamente desde que foi criado na década de 70. Olha, imaginem só, na década de 70. principalmente no que diz respeito ao processamento de dados e hardware. O primeiro bloco de satélites foi usado para demonstração do sistema e aprimoramento do projeto. O segundo bloco de satélites GPS foi considerado o sistema operacional em si e teve início em 1989 com o lançamento do satélite GPS 2 e 1 e tornou-se operacional em 1994 com 24 satélites em funcionamento. O bloco 2A agregou avanços ao sistema com o lançamento dos satélites 35 e 36 equipados com refletores a laser e podem ser rastreados de forma independente além de melhorar a qualidade dos componentes eletrônicos do sistema e possibilitar a identificação de erros de posicionamento no modo não estándard. O bloco 2RM incluiu em seus satélites novos sinais de uso militar não disponíveis aos civis, além da capacidade de manter boa acurácia sem controle de solo por aproximadamente 180 dias. Atualmente existe um número maior que 24 satélites em órbita que foram lançados para dar suporte ao sistema em caso de necessidade de reposição e também para aumentar a acurácia. No entanto, a disponibilidade desses satélites em operação gera dados em redundância.